Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudino chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todo nós, pedindo a Jesus por nosso Brasil, que tenha paz em nosso Brasil, pedindo a Jesus que nos dê saúde, pedindo a Jesus que nos dê sabedoria, pedindo a Jesus que abençoe o nosso dia, abençoe nossa caminhada, Jesus, pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão, pedindo a Jesus que nos dê um coração bom, pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão, pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão, vamos pedir a Jesus, tudo o que nós pedimos a Jesus, ele escuta, todos os nossos pedidos, Jesus recebe, agora é ele que sabe o dia de atender a gente, ele sabe o dia, ele sabe a hora, sabe como atender, você pede de um jeito, aí ele atende de outro, aí ele diz, mas rapaz, eu pedi a Jesus, ele me deu isso, porque ele sabe o que é melhor para nós, se você pede uma coisa, ele dá outra, é porque ele sabe o que é melhor, vamos aceitar e receber com alegria, com o coração aberto, e vamos, mais uma vez eu quero bater no perdão, pedir perdão, pedir perdão, o cara pode achar que eu estou em pedir perdão a uma pessoa, eu estou me humilhando, não, pedir perdão não é se humilhar, nem se rebaixar, é simplesmente você crescer, você cresce, na hora que você sai da onde você está, e vai falar com aquela pessoa, que você fez alguma coisa com ela, que ela está chateada, que você sabe que você ofendeu ela, então vá pedir perdão, ela está viva, vá lá e peça perdão a ela, não pense que você vai se humilhar, não pense que você vai se rebaixar, você vai crescer, vai crescer perante Jesus, ela pode achar, viu aí, vem nos meus pés, me pedi perdão, eu sou assim, vem me pedir perdão, ela pode achar que foi bom para ela, a pessoa que você foi pedir o perdão, pode ficar assim, o peito lavado, viu, vem aqui, me pedi perdão, não, só assim, mas você saiba que quem vai pedir o perdão, não está se rebaixando, não está se humilhando, está crescendo perante Jesus, Jesus está gostando da atitude, que você errou, vá lá e peça perdão, e peça também, se você tiver dificuldade de perdoar alguém, fala com Jesus, bote seu joelho no chão, fale com Jesus, e mais uma vez eu peço, nós estamos sem tempo para falar com Jesus, por que isso? porque essa atitude nossa, é uma atitude baixa, você não tem tempo para falar com Jesus, temos que ter tempo para Jesus, é uma obrigação nossa, é uma obrigação, é um dever, nós temos que todo dia tirar um tempo para Jesus, todo dia, não ofende, é bom, é bom para nós, você tem tempo, nós temos tempo para ir no cinema, passa duas horas lá, mascando chiclete, comendo pipoca, comendo refrigerante, você passa numa festa de 10 da noite, até o dia amanhecer, dançando, tomando cerveja, comendo churrasco, e namorando, fazendo tudo no mundo, você tem tempo para passar numa praia, por que você não tem tempo para Jesus, 10 minutinhos para Jesus, 10 minutos para Jesus, 10 minutos para Jesus, você não imagina a felicidade de Jesus, 10 minutos para Jesus, se nós todo dia tirássemos 10 minutinhos para Jesus, 10 minutos dedicados a Jesus, se ajoelha ali, bota o joelho no chão, bota o joelho no chão, e fala com Jesus, 10 minutinhos, é uma maravilha, mas nós não temos 10 minutos para Jesus, temos 5, 6 horas para ir uma festa, temos 24 horas para ir uma laquejada, 2 horas para ir um filme, um cinema, um negócio aí qualquer, temos o tempo todo para ficar falando da vida alheia, mangando de um, mangando de outro, reparando a vida de um, reparando a vida de outro, e por que não tiramos 10 minutos para Jesus, que é a coisa melhor que tem, vocês não imaginam o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é justo, vocês deviam imaginar o quanto é bom você ter Jesus, você, todo dia, tem aquela devoção e aquela obrigação, de todo dia falar com Jesus, você não analisa o quanto vai melhorar a sua vida, o quanto vai ser bom, faça um teste, faça o menos uma semana falando com Jesus, todo dia, para ver a melhora que vai ter na sua vida, aí daí você continua falando todo dia, todo dia, todo dia com Jesus, vai trabalhar, chama Jesus, bora Jesus comigo, vou trabalhar, vem para casa, vamos Jesus comigo, vai para casa, você não sabe a alegria, a satisfação, que Jesus fica com a gente, na hora que você chama a ele, que você socorre a ele, faça isso, não é isso ou não, fala com Jesus todo dia, o lucro é seu, o lucro é seu, a vantagem é sua, está falando com Jesus, faça isso, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva lá, se inscreva lá, se inscreva lá no canal, agradeça Jesus, fala com seus amigos, para se inscrever lá, para curtir, e olha que dia lindo, coisa maravilhosa, diz assim, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, mas não esqueça, tira um tempinho para Jesus.